Eu faz show de cabeça quente, cê me pede frente Casa me ofende, sua mãe me defende Fechou com a minha mente, eu fiquei carente Foi me abandonar, agora eu vivo uma vida diferente Quarenta mil nos dentes, se eu trombar de frente Eu digo infelizmente, eu tô fortemente O pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato Ela me arranha e anda de salto alto Ela se assanha e ainda mexe o rabo Quer devorar as piranha e quer matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu